Finalmente, o quinto maior problema é a ansiedade e o desequilíbrio emocional do estudante ou do concurseiro, do concursando ou também do vestibulando. Por quê? Porque você tem, muitas vezes, muitas vezes você está com o seu material, você está com a sua preparação completamente desorganizada, você reclama que não tem tempo, você reclama que não tem dinheiro, você sente vertigens diante daquele volume enorme de matéria e aí você entra em estado de pânico, você entra em pânico e a sua ansiedade toma conta de você e você fica numa espécie de estado catatônico, paralisado, sem saber para onde ir. É por isso que o método Como Estudar é a melhor ferramenta que vai te ajudar a organizar os seus estudos, a otimizar o seu tempo, a te dar uma aprovação rápida e, portanto, mais barata, mais econômica, vai te ajudar a abordar esse volume enorme de conteúdo e vai fazer com que você consiga realizar esse desafio com o mínimo de desgaste emocional possível.